Obrigada Mas não sei, estão falando em álbum Vamos olhar nesse retorno Lembra Presta atenção Essa é a sua última chamada Claro que finalizaram o Portal 7 Já vai falar que vai botar em outro O que você faz? Não, não Tchau Dizendo o quão das pessoas O que você faz? Não, não Beleza A senhora O que você faz? O que é isso? O que é isso? A pesquisa é essa. É um desisto e duas mil abraços tiram fora. Agora vê o perfil lá, entra no Facebook dela para tu ver o que é que tem. O que é isso? 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 Já começou? Já entrou? Já entrou? Já entrou? Já entrou? Já entrou? Já entrou? Está grande a fila agora? Ah, entendi. Vai marcar o que é? Não, não. Ele está por outro. Pronto. Qual é essa aqui? Essa aqui? É. Obrigado. Eu não estou com isso. Eu não estou com o policiais. 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 Vou dar um recado aí. Tem nome de perreira? Não estou com o policiais. Tem nome de perreira. O policiais. Não estou com o policiais. Obrigado, senhor. Olha, senhor. Tá onde? Daqui? Você veio para lá? Valeu. Obrigado. Muito bem. Eu estou assistindo aí, chamo de Congonha, né, para o Rio, que eu encontro o meio-dia com o setor, e final da tarde, se Deus quiser, está me posando em vitória na convenção aí do PSL, que tem à frente o Carlos Manato. Você que esteja hoje assistindo Roda Viva, muito obrigado pela audiência, pede a Deus que nos ilumine para realmente conduzirmos esse país num bom destino. Muito obrigado a todos vocês, estamos juntos, valeu. Obrigado.